Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. O programa Cimento do Amor, sem dúvida nenhuma, vai chamar muita atenção de vocês pelo envolvimento do meio artístico relacionado ao Hospital do Amor e relacionado à festa do Peão de Barreto. Eu estou aqui junto com a Carla, que nós dois aproveitamos a passagem, o tempo da festa, foram dez dias, e tivemos a oportunidade de tirar um pouco do coração de cada um que ama ajudar o Hospital do Amor. Carla, nós fizemos nesse primeiro bloco, nós tivemos três oportunidades de fazer entrevistas com Israel Rodolfo, Simone Mendes e Mari Fernandes. Nós dois fizemos Israel Rodolfo juntos, e a Mari Fernandes você fez sozinha, e a Simone eu fiz sozinha. O que você achou da oportunidade, e do que você pode dizer que vai ser pra eles, ao público, que tem essa esperança de ver por que o artista se liga no hospital? Esse programa e os próximos vão ser muito, muito especiais, porque a gente vai ver de fato o quanto o Hospital do Amor é acolhido, né? Não só pelos artistas, mas por todo o público. Então, a gente conversou aí, nesse primeiro bloco, com Israel Rodolfo, com a Mari Fernandes, que foi a primeira vez que ela veio pra tocar no palco na Ariane Barretes. Então, ela tava super emocionada, e ela ficou super feliz de também agora fazer parte desse movimento, que a gente fez junto com o Clube dos Independentes, no Desafio Artistas do Bem. E ela ficou feliz de fazer parte da história do hospital, de forma indireta também agora, chamando o público dela pra participar, assim como os outros artistas que já conheciam o hospital, e acabam aí nos ajudando durante a festa, e ao longo do ano também, com várias ações. Bem, agora então vocês vão ver, vocês vão poder nos ajudar, até mais do que vocês possam imaginar. Porque durante o momento da festa, que o lance era lançar o Pix do Bem, Artistas do Bem, é isso o nome? Isso. Mas aconteceu um imprevisto, que durante a aglomeração de mais de 5 mil pessoas, o Pix não funcionou, a internet não funcionou. E aí nós tínhamos um acervo imenso de artistas na vida do Hospital do Amor, e não deu ênfase, não conseguiu sinal, não tinha sinal. Tinha o 5G, mas não tinha internet. Mas agora vocês nos assistindo, podem ver a forma que os artistas se portaram e testemunham o amor deles pelo hospital. Então eu gostaria que vocês ficassem agora assistindo, de que maneira que eles fizeram, e que vocês podem continuar podendo ajudar agora, colocando o Pix de vocês também, qualquer valor para nos ajudar. Bem, hoje o programa Acima do Tudo Amor, nós temos de comemorar, porque é um exemplo que acho que o Brasil inteiro conhece e ama de paixão, Israel e o Rodolfo estão aqui comigo, com a Carla, para mostrar que, como Deus é generoso, né? Por essa renovação, esses novos talentos, essa explosão que esses meninos nasceram agora, para também fazer parte da família chamada do Hospital do Amor. E nós estamos aqui hoje na Festa do Peão, no primeiro dia, no primeiro show, para lançar o projeto Desafio Artistas do Bem, esse ano. É, é um projeto novo, Desafio Artistas do Bem, não tem nada mais importante que começar com esses dois talentos, que nós escutamos eles o dia inteiro nas rádios. Olha que importância que nós estamos, gente! Olha que eu ando, eu ando por 17 estados desse país, eu ando mais ou menos uns 25 mil quilômetros por mês. Ando aí, é só ligar a FM, só ligar a FM e tá lá vocês, uma música melhor que a outra, e uma carreira linda, essa renovação bonita que, que é um orgulho para o Hospital do Amor, sentir que essa geração também se encanta, de poder, juntos, nós aumentarmos a capacidade de salvar mais vidas. E por isso nós estamos indo para Goiânia, e eu tenho certeza que o projeto que nós vamos fazer em Goiânia com eles, é um projeto que vai abrigar as crianças, o pai das crianças, os irmãos das crianças, e por sustentar pelo menos mais uns 100 anos. Olha a idade desses meninos e o talento deles. Então, cara, eu queria que a gente pudesse mostrar a importância desse projeto. O que você pode falar com eles lançando o projeto aqui? Bom, então vamos lá, né? Esse ano, a Festa do Peão de Barretos abraçou mais uma vez o Hospital do Amor e lançando o desafio Artistas do Bem, que na verdade é uma grande corrente, né, de todos os artistas e influenciadores que vão estar aqui na festa durante todos esses 11 dias para arrecadar dinheiro para a gente conseguir manter o atendimento que a gente tem hoje no Hospital do Amor. Então, temos um desafio aí porque o pessoal dos independentes prometeu que esse ano é recorde de arrecadação. Então, vocês estão dando um papel importante. Mas agora aqui, ó, tem que convidar, convocar nossos fãs do Brasil inteiro, de fora do Brasil, que moram mundo afora, para contribuir. É um pix simbólico do tanto que você conseguir. Não vai fazer diferença na sua vida, mas aqui, no Hospital do Amor, vai fazer muita diferença. Você não tem noção disso. É isso aí. O volume é muito importante. Cada pessoa... Cara, um realzinho que você puder mandar de pix lá para o Hospital do Amor vai ser super válido, né? Você pode mandar muito mais. Artistasdobem.com.br Decorei o pix, ó. Vou fazer o meu pix lá agora. Olha aqui. Vocês vão assistir esse exemplo. É o primeiro exemplo que vai nascer nesse projeto. É que esses dois talentos, essa benção de onde temos é uma renovação tão bonita com talento de ver que a música sertaneja ela é o ícone do Brasil, que nós somos... A nossa cultura toda é o interior. Somos pessoas do campo. E aí nós temos essa certeza que nós estamos iniciando hoje com o pé direito aqui, ó. Estamos todos nós iniciando com o pé direito e com essa benção de Deus e ter esses jovens talentos abraçando essa causa, dando o seu exemplo. Eu queria que você deixasse um recado para todas as pessoas que assistem esse programa saber a importância que vocês também dão e saber que vocês estão ajudando a salvar a vida. Meu Deus do céu, uma honra muito grande estar dando start junto com vocês aqui desse projeto tão incrível. Hoje essa modernidade, essa praticidade de poder fazer um pix, todo mundo consegue fazer um pix. Você que consegue, faça cinco, dez, um real, quinhentos reais, mil reais, o tanto que você conseguir e você pode ter certeza que isso, esse pouquinho, aí vai fazer muita diferença na vida de muita gente aqui, nossos fãs, nossos fã-clubes, nossos amigos, todo mundo que curte o nosso trabalho nesse Brasil e nesse mundo afora, contribua com esse pix que a gente falou aqui. Agora vamos repetir já já. A gente sente muito orgulho de fazer parte, de estar fazendo parte desse projeto aqui junto com o Hospital de Amor, agradecendo-os pelo carinho, pela acepção sempre com a gente aqui e vamos embora, galera, vamos fazer a nossa parte aí. Olha aqui, e vocês vão ver logo, logo eles visitando o Hospital do Amor, é uma promessa, eles têm uma agenda, a agenda deles está lotada, mas eles vão achar um espaço ainda esse ano, a gente vai, onde eles estiverem. Ó, tá gravado agora, é uma promessa, hein? Então, o de Goiânia, qual é que é a previsão lá no de Goiânia, hein? O de Goiânia vai inaugurar em fim de 2024, mas o projeto eu vou apresentar agora, vou ter liberdade de pegar vocês, os seus empresários, e tal. Então, por esse mês, mês que vem, no mais breve possível a gente vai vir. Sim, onde vocês estiverem na região, nós vamos marcar um almoço, uma visita, o importante é que vocês vão apresentar o projeto de Goiânia, e apresentar o resultado que nós juntos vamos fazer com esse projeto aqui, que foi uma, uma, uma besta, os independentes acharem essa, esse caminho, né? De fazer o orgulho que existe nos Estados Unidos, os maiores eventos nos Estados Unidos competem, quem aúma mais dinheiro para as ações sociais. E o Barretos está lançando essa moda aqui. E com esses meninos aqui, temos certeza que essa moda vai pegar. Bem, nós estamos aqui hoje lançando o projeto Artistas do Bem, que é o projeto inovador, que vai fazer com que um rodeio, com uma ação de um evento que o público ama participar, e os shows, os melhores artistas do ano estão representados aqui em Barretos, e vamos começar com o pé direito. Nós estamos com a Simone, que faz, que já faz parte da família do Hospital do Amor, já tem nos ajudado, e hoje, Simone, é o lançamento desse projeto que o Hospital do Amor está esperando que a gente possa mudar essa cultura aqui, rodeio e festa só para pôr dinheiro e festar, que pode ter uma responsabilidade social do tamanho que o Hospital do Amor tem, que atende os 27 estados, e esse é o maior serviço do Brasil e da América Latina, e fazendo agora 61 anos de história, nós estamos esperando que esse projeto possa ser a maior arrecadação do Hospital do Amor. Então, durante, nas suas redes sociais, você já está nos ajudando, durante o show, a sua chamada no Pix é que vai detonar o coração das pessoas, saber que está saindo de você, e você já gravou o Pix. Mas faz de novo, toda hora. agora o lançamento, a motivação vai ser hoje. Sim. Então, nós estamos assim, mostrando para o Brasil todo, como é que Deus é pai, é generoso, misericordioso, de fazer lançar esse projeto, nada mais, nada menos que a Simone, que está aqui, mostrando que o Hospital do Amor pode arrecadar, o rodeio pode ser uma ação social muito maior que qualquer outro evento que o hospital já fez. Com certeza, esse é um projeto lindíssimo, há tantos anos, como você falou, 61 anos, de história, e a gente está aqui para fazer essa corrente de amor, para que hoje, se Deus quiser, e esse evento, até o final do evento dessa festa tão linda que o país inteiro conhece, que a gente possa arrecadar, fazer a maior arrecadação, e eu vou fazer a minha parte lá no palco, vou pedir para você que está aí do outro lado, você que é meu fã, você que é uma das minhas modas, há tantos anos, também entrar nessa corrente de amor, afinal de contas, tantas vidas precisa desse amor que está aí do outro lado, do meu amor, do amor aqui do nosso amigo, então enfim, estamos juntos, hoje vai ser um dia muito especial, e a gente vai estar aqui na torcida, para que essa corrente fique firme e linda por muitos e muitos anos. É isso que nós queríamos mostrar, que vamos sair com o pé direito, e que vamos ter um impulso, quando sai do coração, do seu coração, é que vai fazer as pessoas acionarem o Pix, e nós estamos vendo que a casa está cheia, hoje é recorde todo o primeiro dia da arrecadação, então, vamos lá, esse é o presente que nós estamos mostrando, que é bom tratar por amor. Amém, é isso aí, um beijo para todo mundo, vamos que vamos, vamos ajudar, é isso aí meu povo, valeu. O programa Acima de Tudo Amor continua no primeiro dia da Festa do Peão de Barretos, e recebendo Mário Fernandes, que pela primeira vez está aqui no palco de Barretos, qual que é o sentimento? E aí, pessoal, é um sentimento de felicidade, gratidão muito grande, né? Minha primeira vez na maior festa de peão do Brasil, eu já vim aqui mais cedo passar som, senti mais ou menos o quanto deve ser massa agora com a galera, porque é enorme, é gigante, eu já fiquei imaginando ali, meu Deus, quando isso aqui estiver lotado, como é que vai ser? E estou muito ansiosa, né? Eu já, nesses meus dois anos de carreira, eu já pisei em alguns grandes palcos, mas o de Barretos é um palco muito especial, é um dos maiores que eu venho pisando nesses dois anos, então vai ser muito especial para mim. Mari, Barretos tem um clima diferente, assim, então a gente quer aproveitar a sua primeira vez aqui em Barretos para chamar você para participar com a gente, do desafio Artistas do Bem, que esse ano quer fazer a maior arrecadação da festa do peão em prol do Hospital de Amor, então eu quero que você convida a galera para participar pelo Pix, artistasdobem, arroba, hospitaldeamor.com.br. Tá bom, galera, todos os meus fãs aí que vão curtir meu show aqui em Barretos, vão participar, vamos ajudar o próximo, a galera do Hospital do Amor está fazendo um trabalho lindo, então, pega aí o Pix, como ela falou, faz o Pix, ajuda para a gente desenrolar isso aí, eu acabei esquecendo, hospitaldoamor.com.br, faz o Pix, vamos ajudar, porque é um próprio, uma ação muito boa, muito maravilhosa. seu coração generoso é responsável por ajudar muitas vidas, obrigado por fazer tanto por nós, obrigado por nunca desistir de fazer o bem, obrigado por fazer do amor não apenas um sentimento, mas uma missão da sua vida, somos gratos a você, ajude você também, doe e salve vidas. Por acima de tudo o amor amém, amém, espere e as pessoas, amém, amém, amém. Legenda Adriana Zanotto